Você que se liga na Globo, falamos ao vivo do Morumbi! Fica aí com a gameplay, é nóis! Fica aí com a gameplay, é nóis! Fica aí com a gameplay, é nóis! Tenta fazer a ligação! Fica aí com a gameplay, é nóis! Não sei não se não entra! Tenta fazer a ligação! Tenta sair jogando, Luiz Fernando! E a falta sobre ele! A bola é boa! Luiz Otávio! Tenta fazer a ligação! William! William! Chutão lá pra frente! Fim de papo no primeiro tempo! Segue 0 a 0! Apita! Pode disparar o Columbus assim que a bola rolar! Tá valendo! Sequência do jogo! Ele botou na esquerda! A bola é boa! Conseguiu trabalhar bem! William! Que toque! Dá um chutão pro ataque! Torcedor não gosta! Derley! Acabou perdendo! Tenta sair jogando! Bora tocada! Parar! Conseguiu trabalhar bem! Aí saiu jogando! Tenta, o passe! Cante! 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 A bola! Cante! 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 cruzamento boa bola Luiz Fernando está adiantando, a bola é boa Luiz Otávio recupera a posse de bola há um chutão lá para o ataque espetacular a defesa dele isso é mais que um gol né Luiz tenta a jogada passou lá no alto não recebeu, está bravo até agora está bravo até agora aí a bola trabalhada do lado esquerdo cruzamento bateu para o gol assim são os centroavantes decisivos eles precisam de duas, três bolas no jogo para botar uma para dentro e olha como ele ataca a bola ele não espera a bola chegar para ele ele vai em contra da bola ele sai do segundo pau para atacar e não espera chegar nele é isso aí galera fim de papo zero a zero obrigado por assistir deixa o like se inscreva no canal tamo junto e falo